Atenção, esse vídeo não é para ativar seu consumismo, e sim fazer você comprar menos e escolher bem. Então, sem mais delongas, bora lá! O ativador de cachos da marca Fio Restore diz assim, Cachos intenso, carité e óleo de coco, umidifica, nutre e hidrata, com filtro solar, cabelos crespos e crespíssimos. Eu vi também que tem outro produto desse aqui, só que tem o nome cacho suave, se eu não me engano. Então, são propostas de produtos diferentes, né? No caso, esse daqui é para cabelo crespos e crespíssimos, porque ele tem uma potência mais forte no nosso cabelo, para intensificar mais, segurar mais a definição do nosso cabelo. E já o outro é, se eu não me engano, o mais suave. Eu vou deixar até a imagem para vocês aí, para vocês saberem o que eu estou falando. Esse daqui é cachos intenso, e o outro é um outro tipo de proposta do produto. Atrás da sua embalagem, fala que ele veio com a proposta de valorizar o seu volume natural, proporcionando cachos mais definidos, hidratados por muito mais tempo, e de acordo com o volume do seu cabelo. Com formulação rica em emolientes, humectantes e agentes hidratantes, além do filtro solar. Então, ele é um produto que vem com a proposta de hidratar, definir e trazer também emoliência para o nosso cabelo. Além disso, ele não é um creme liberado, né? Porque atrás da sua embalagem, tem a parafina líquida na sua composição. Então, vamos lá partir para a finalização. Antes de finalizar, eu lavei meu cabelo com um shampoo, depois eu hidratei e depois eu usei um condicionador. O shampoo e o condicionador, eu usei da marca Oxy, e a hidratação, eu usei a Prime Reconcept. Todos esses já tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui nos cards. Se você ainda não viu, vai lá conferir depois desse vídeo. E aí, eu parti para a finalização. E lembrando que ele é sem sal. Vim aplicando no meu cabelo, separando em messes, aplicando normalmente, como eu faço sempre para finalizar. E aí, eu pude notar que ele sim dá uma rigidez no cabelo, por mais que ele tenha muito óleo na sua composição, que é a manteiga de careté e o óleo de coco. Mas ainda assim, eu senti uma leve rigidez quando eu fui aplicando. Não foi uma coisa que eu gostei muito, porque normalmente eu gosto de usar cremes que conseguem deslizar bem no cabelo, ou até mesmo desembarassar o fio, né? Ajudar a desembarassar o fio. Mas não foi o caso desse creme. Ainda bem que antes eu tinha desembarassado o meu cabelo. Então, foi mais fácil de vir aplicando, porque ele sim, deixa uma leve rigidez conforme você vai aplicando. E esse produto aqui, ele tem um cheiro bem forte. Então, se você aí tem problema de sinusite, rinite, testa esse produto, cheira ele antes de comprar, para você saber, porque realmente ele tem um cheiro bem frutado. É um cheiro mais puxado para o cítrico. E mesmo depois que seca, ele continua no cabelo. E a sua textura, ela é média para alta, porque ela tem realmente aquele peso de óleo. Você sente que o produto tem bastante óleo na sua composição. Sobre a sua embalagem, eu achei a embalagem bem bonita, bem atraente, tem esse colorido aqui, que chama bastante atenção. Além disso, ele tem a tampinha bem prática, que só é você levantar aqui, ó. Tem um pumpzinho, né? Depois de finalizado, espere-secar naturalmente. E o resultado é esse daqui. O meu cabelo está extremamente definido, está brilhoso, mas uma coisa que eu posso falar para vocês, que é um ponto levemente negativo. É o controle na hora da aplicação. Porque esse creme, por conta de muito óleo, ele pesa demais no fio. E também tem a questão da rigidez, que eu não gostei na hora da aplicação. Então, se você aí tem um cabelo tipo 2, tipo 3, ou até mesmo um cabelo crespo, toma cuidado na hora de aplicar esse produto, porque sim, ele realmente pesa no fio, tá? Toma cuidado, porque se você aplicar demais, no meu caso mesmo, eu apliquei. Normalmente, como eu aplico qualquer outro produto, o meu fio está com balanço, mas não está tanto assim, porque realmente, por conta de muito óleo na sua composição, ele deu aquela pesada no meu cabelo. Mas ainda assim, ele me deixou com balanço, leve, mas deixou. Deixou com brilho, definição, e além disso, me deu volume. Ele cumpre com o que promete, quando ele fala na sua embalagem, de trazer a emoliência nos fios, trazer também o volume e a definição. Mas isso eu vou trazer vocês mais para perto, para vocês poderem ver como é que está o meu cabelo. Se inscreva no canal. Foram esses pontos que eu gostei bastante do resultado do meu cabelo. Ah, e uma dica que eu dou para vocês também, na hora de aplicar, aplica ele com o cabelo úmido, tá? Não aplica ele com o cabelo quase seco, porque realmente, ele é um creme que pesa. Então, se você aplicar ele com o cabelo mais seco, com certeza, ele pode até te dar falsa caixa. Então, aplica ele com o cabelo mais puxado para o úmido mesmo, mais molhado ali, não a ponto de pingar, mas um pouquinho mais com água nos fios, para que seu cabelo não tenha falsa caixa. Então, foi esse o nosso vídeo de hoje. Me fala aqui nos comentários, se você já conhecia essa marca Fio Restore, ou se você não conhecia. Me fala tudo aqui nos comentários, porque eu quero saber. Então, é isso. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau.